Cinco apostadores acertaram a Mega da Virada 2023, cujo sorteio foi realizado no último domingo 31 em São Paulo. Os números sorteados foram 21, 24, 33, 41, 48 e 56. O prêmio total foi de R$ 588.891.021, o maior da história do concurso promovido pela Caixa Econômica Federal. Cada um dos ganhadores receberá R$ 117.778.204,25. As apostas vencedoras foram feitas em Salvador Bahia, Bom Despacho Minas Gerais, Redenção Pará, Ipirá Santa Catarina e Ferraz de Vasconcelos São Paulo.